O Letra das Ilhas nos está mais uma vez no ar, desde veste ali na Casa da Cultura, onde a nota recebe a Presidente da Câmara da Boa Vista, Sr. Cláudio Mendonça. Bem-vindo ao programa de Letra das Ilhas. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e obrigado também pela presença. Hoje, no cabo, eu tenho um encontro com o público ali de Roterdão. Eu tenho-se em memória qual é que foi aquela pergunta que fica-lhe mais em mente, que foi bom, que lhe é realmente uma preocupação? Claramente. Não tenho a desejar a questão da última pergunta que foi colocada aqui para um nativo de Boa Vista e de Sala, e também com relação com o Sala, a questão de déficit habitacional, que é uma questão também que está preocupada no Tchê. Porque não tem déficit habitacional na ilha, aliás, a ilha da Boa Vista, é de Casila, que se calhar aqui tem maior déficit habitacional, acima de 14%. Déficit habitacional significa que tem poucas casas para habitantes. Além de ter poucas casas para habitantes, não tem casas que têm muitas boas condições de habitabilidade. Ou seja, são casas que têm água ou luz, ou que têm energia, ou são casas que muitas vezes têm algumas fissuras em termos de condições físicas, é precária. E qual é que é a resposta que lhe dá a uma pergunta pertinente? O esforço que está sendo feito, tanto a nível local como a nível central, na tentativa de reduzir o máximo que lhe tem a situação de déficit habitacional na ilha. Desde logo, nós temos um processo de realojamento de pessoas que estão morando na baraca, principalmente na zona sul do bairro Boa Esperança. O seu trabalho também é um processo interessante que dura a pessoa a se fazer casa, principalmente no tomar um projeto evolutivo, onde cada cidadão que quer fazer alguma melhoria dessa casa, dentro das limitações orçamentais que não tem, no trabalho de apoio, dando condições no mínimo para se ter casa de banho, para se ter energia e água, permitindo, pelo menos, ter melhores condições de habitação. Sim, porque notou-lhe que Boa Vista é uma ilha bastante turística, que o Tio Pessoa está à busca de vida na Boa Vista e, é claro, também precisa de um espaço para a mora. E qual é a contribuição que os hotéis te dão para a situação de habitação de aquelas pessoas? Ainda é bastante residual, ou se calhar pouco visível, de forma prática, qual é a contribuição que os hotéis ou grupos hoteleiros dedica para construções de edifícios habitacionais, principalmente para a alberga ou para a moradia desses próprios funcionários, no que tem reparado e no que tem acontecido, se calhar que tem uma negociação à volta dessa problemática, mas há uma preocupação de cada responsável, de cada dono dos hotéis, de que com o aumento do turismo, com a abertura de hotéis, houve, efetivamente, assentos informais, baracas, que provocaram para o turismo, pronto, ali é um trabalho que tem que ser feito entre o poder central e o poder local, junto com os operadores turísticos, no sentido de que trabalha a questão e a problemática da habitação na ilha, porque é que até envolve só aqueles que se trabalham em hotéis, porque o déficit habitacional também tem quadros, quadros da ilha, que em princípio, ou de outras ilhas, que trabalham para a Boa Vista, que muitas vezes, em vez de fazer-se residência lá, é se tapir outra vez na igreja, porque o custo de arrendamento é bastante alto, que acaba que desmotiva qualquer quadro a estabelecer-se residência na ilha por causa da dificuldade de habitação e custo de vida, que é bastante elevado. Sim, para além de problemas, também o foco ali num ponto de potencialidades da bela ilha de Boa Vista, em que talvez até pessoas de diáspora podem aproveitar algumas oportunidades. Obviamente. E o mencione alguns. Opa, não tem uma ilha ainda que tem chão para fazer, não é? Chão para fazer. Em todos os setores de atividade, desde saúde, da cultura, da gastronomia, nem investimentos, nem na água, porque hoje em dia no Porto, para que não tem agricultura, mas há necessidade de mobilização de água, ou para arrega, na agricultura, na modernização da agricultura, no setor da pecuária, que hoje no Porto e Flávio, se foca nesse setor, não é capaz de ter um queijo de qualidade para a ilha, para colocar no circuito do Tadeiro, mas também para mandar. Como sabe que na Boa Vista tem tio cabras. Tem, tem. Tanto é que não é chamado de cabreiro, que é sinônimo de criadores de cabras. Na Boa Vista, dificilmente, a Boca encontra uma família que possui filho na escola com fruto de leite e de queijo de cabra produzido localmente e tradicionalmente para famílias de Boa Vista. Portanto, queijo e cabra é a marca também da nossa realidade na Boa Vista. E quando termina, não sabe se é uma missão em preparação para a Boa Vista em setembro. Tem, talvez, a esperança que pode ser levada alguma coisa que pode dar uma contribuição para o desenvolvimento de Boa Vista. Já foram feitos alguns projetos concretos? É sempre bom, é sempre bom nos receber, nós irmãos de diáspora na ilha, não só para levar ou para levar alguma contribuição em cima, mas para se concher a realidade da ilha, para se perceber, até para fazer um diagnóstico real, porque nada é como ver mesmo de olhos, né? E depois, para essa eleição, qualquer oportunidade que pode isso trazer para o país. A gente acredita que indo, a gente pode ajudar mais e melhor e a gente consiga localizar aquilo que tem mais necessidade para dar vazão à demanda que a gente tem. A gente espera que a gente celebre seu conhecimento, suas experiências e formação e informação, tanto a nível social, que é nosso ponto mais fraco, a nível de saúde e qualquer contributo que se pode dar, tanto na questão de elevação, dar mais visibilidade à ilha de Boa Vista, para nós já é importante um grande contributo que se dá. Não tem problemas na turistia, todos se valem não acabam de falar, não acabam de referir, mas nunca acabam de deixar em cima. Apelo, mais uma vez, à questão de sanidade, à questão de sanitário da ilha de Boa Vista, o que é a nossa preocupação, porque a segurança sanitária é importante para manter o nível e a qualidade do turismo que nunca é para a ilha de Boa Vista. Exatamente, que é para manter as qualidades. Muito obrigado por esta conversa. É curto. Pessoas que vêm, já fiquem informadas. O que sabe se tem alguma mensagem ainda para tudo que as boas distâncias que hoje que tive lhe presente? É, o professor Manu está ali, o povo cabreiro está ali, nos traz e mantém de tudo, alguém de Boa Vista, que estive presente nos encontros, que estão na casa, que têm oportunidade de analisar nesse canal, que não está na Boa Vista, não está esperado para todos os festos de município, festas de missão em João, e que não está voltando em breve para outras missões e que não está contando a coisa nos próximos encontros. Palavras de Cláudio Mendonça, Lina Rotardão, presidente da Câmara Municipal de Boa Vista. Letras das Ilhas TV ali da Rotardão, especialmente para tudo nosso, que nos está na Facebook, na Instagram e também na Youtube, sempre no Spotify, um subscrição. Nós partimos até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigado, está bem. Muito bem. Está bem, está bem, está bem. Obrigado, está bem.